Alô galera apaixonada, meus melhores presentes! Olha quem vai estar no nosso programa quarta-feira agora, nada mais, nada menos que ela, essa grande cantora que está conquistando o Brasil inteiro, Débora Melo! Oi gente, espero vocês na quarta-feira e estarei com ele juntamente com o Cláudia Zinho! Eee! É nóis, viu? Vai estar muito bom! Acompanhando pelo nosso amigo Cirlon, quarta-feira agora, às 19h, aqui no nosso canal. Acompanhando pelo nosso canal!